tá jogando aqui ó, tá jogando aqui ó, é mesmo? é, para quando o papai botar a estaca, para quando o povo colocar a estaca aí, jogar a terra dentro de novo aham meu filho, tá ajudando papai? tá, tá ajudando? aham olha aí gente, tá vendo? enquanto, enquanto tem um monte de marmães que não querem trabalhar, que se escoram nos pais, como a gente fala aqui no sertão da Paraíba, quando fica dando na goela dos pais, ou até mesmo da esposa aí uma criança desse tamanho, ó, 3 anos, 3 anos e meio, tem muitos dias que eu fico chorando em casa, porque quer ir para a roça comigo aí eu estou aqui fazendo a cerca, é do lado de casa, mostra a casa aí estou aqui fazendo essa cerca, do lado da casa aqui, aí ele pediu, pediu para me ajudar e eu deixei ele, eu deixei ele que me ajudasse, sabe por quê? porque se toda vez que ele quiser me ajudar, eu falar que não, que trabalhar não é para criança ele vai crescer, só ouvindo isso, vai chegar um dia em que eu vou querer que ele trabalhe, e ele não vai querer, porque vai estar na mente dele, ele vai dizer pai, mas o senhor sempre não falou que eu não podia trabalhar? então, eu sei que muita gente pode querer criticar, dizer que é trabalho infantil que é, que é, que eu estou abusando aqui da boa vontade da criança, mas o pai tem que ensinar o filho a trabalhar, tem que ir para a escola, tem mas eu e meus irmãos também, mas eu e meus irmãos fomos criados, trabalhando na roça, e eu tive a oportunidade de estudar eu vou para a escola, só que quando eu, papai, eu vou para a escola, vai né, só que quando eu, quando eu, é, concluí o ensino fundamental eu não quis mais estudar, nem eu e nem meus irmãos, se meus pais não tivessem ensinado a gente, hoje com certeza a gente seria vagabundo como tem um monte, que não quer trabalhar nem estudar, por isso que, a gente tem que ensinar os nossos filhos a trabalhar tem que ir para a escola, tem, é importante, é, mas quando tiver uma horinha vaga, faça por onde que seu filho aprenda a fazer alguma coisa, porque tem muitos aí, em que, é falar, meu filho só vai estudar, não quer que meu filho trabalhe não pai, já acabou, já acabou, já acabou, não quer que o filho trabalhe, aí chega um dia em que ele não quer estudar mais aí nem, nem quer estudar e nem sabe fazer nada na vida então, eu peço a você aí, se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal se você gostar do vídeo, compartilha aí, não custa nada você compartilhar aí com, para um amigo, dois, três seja lá, quando você quiser compartilhar, compartilha o vídeo aí, que vai estar nos ajudando aí para o crescimento do canal e, como eu estava dizendo, criança tem que estar na escola, com certeza mas, quando tiver uma horinha vaga, não estou fazendo nada você ensinar seu filho a trabalhar porque, eu estou falando isso, não é mentira não, né, Iguinho, tem dia que meu filho fica chorando, né, para ir para a roça com o papai é, né, para ir para a roça com o papai, né diga assim, todo mundo tem que trabalhar, diga é isso aí, gente, fico com Deus aí, Deus abençoe a todos vocês espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mas eu peço aí, o seu like, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, nós estamos fazendo essa cerca aqui e Iguinho está me ajudando aqui mas é questão de 5, 6, 5, 10 minutos e ele vai para dentro pronto, aí vai brincar, ele tem um monte de brinquedo para ele brincar mas é isso aí, ensina seu filho a trabalhar porque, se todo mundo trabalhar, nós com certeza vamos ter um Brasil melhor fico com Deus então e aí então